Música 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 O que é isso? 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 Você tem aoria e muito rockura aqui. O que é isso? Pita Anun Kumar Sarvan Abhishek Sarvan Sonuk Kumar E aí E aí Você tem que você Justo que você está fazendo O que você está fazendo O que você está fazendo O que você está fazendo Você está fazendo Claro que você está fazendo Sonuk Kumar Não vai escutar o ano de vida, eminas da canção. Antiga, uma. Porque a gente vai escutar o projeto de Deus em estúdio e da canção. E a gente vai lá. Porque a gente vai escutar o projeto de Deus em estúdio da canção. Porque a gente vai escutar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL